Só existe uma forma de resolver um problema, seja ele qual for, é preciso enfrentá-lo. Problemas, é preciso enfrentar, é preciso resolver. Não fuja dos seus problemas, enfrente. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais que haja desincentivo de algumas pessoas, porque quando você partilha com alguém, as pessoas vão sempre te desincentivar. Larga isso, foge, parte para outra, a vida é tão boa de ser vivida. Mas não, meu irmão e minha irmã. Pelo menos enfrente, assuma esse compromisso de enfrentar e resolver. Se você perceber depois, consegui, agora vou dar um novo rumo para a minha história, mas vou deixar aquele problema, aquela dificuldade para trás. Quando eu fujo, eu nunca fujo na verdade, porque eu carrego aquela mágoa, aquela dificuldade comigo. Por isso, enfrente e resolva. E com certeza, há muitas pessoas em sua volta que querem te ajudar a enfrentar. E muitas vezes, quem sabe, não vá sozinha. Enfrente com alguém, essa pessoa que vai rezar por você, que vai te dar apoio, que vai te dar bons conselhos. Por isso, procure as pessoas certas, aquelas que podem te orientar de verdade. E peço, Espírito Santo, me ajude a encontrar a pessoa certa para me ajudar a combater comigo. Porque eu quero ser uma pessoa nova. Não quero viver no erro, no pecado, num passado estragado. Em problemas que eu não consegui resolver. Poderir. 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 Obrigado.